DJ Gordinho da VF, moleque é braço Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Flash, liga o Flash A partir de agora o Mandelão de verdade vai começar, porra O baile tá como? Começou a clarear E a rave do Paredão Tenebroso ainda não parou Paredão Tenebroso, tá pica a Globo, hein cachorro O brabo tá aí, porra Paredão Tenebroso O brabo das galáxias Esse é o paredão do estado de São Paulo para o mundo, caralho Joga o dedo e pula, joga o dedo e pula, joga o dedo e pula Quem manda é nóis, caralho Pula, 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 pula Os maloqueiros de Guarulhos é só desde pro alto E aqui no Tenebroso é só desde pro alto Vai, vai, desde pra cima Vai, vai, bundão pra baixo Vai, vai, dentro pra cima, vai, vai, bundão pra baixo E aqui no Tenebroso é só dente pro alto Vai, vai, dentro pra cima, vai, bundão pra baixo Tu quer subir no Tenebroso, escuta o que o gordinho fala Quer subir no Tenebroso, escuta o que o gente fala Hoje você vai fuder, catapala, loucona, te fala Hoje você vai fuder, catapá loucona de bala Tu quer subir no teneboso, insulto que o gordinho fala Quer subir no teneboso, escuto que o gente fala Hoje você vai fuder, catapá loucona de bala Ela quer balinha, balinha, ela quer balinha, balinha Ela quer balinha, balinha, ela quer balinha Uma monta, um copão na outra, água colorida Não pode faltar o lança pra dar uma equilibradinha Tenebroso tá na casa, é melhor tu ficar esperta Travou, é o lança do gela Tenebroso tá na casa, é melhor tu ficar esperta Paredão tenebroso, tá pica a Globo, hein cachorro Tenebroso tá na casa, é melhor tu ficar esperta Eu vou ligar pra ele E se hoje é fdc, o alfa do mandrão Eu, eu, o alfa do mandrão